Que tal parar de procurar o tal do propósito de vida e começar a viver de propósito? De propósito, sabe aquela expressão que quando você pisa no pé de alguém e nem queria ter pisado, você fala pra pessoa, desculpa, eu pisei no seu pé, mas não foi de propósito, foi sem querer. Ou seja, eu não tive a intenção de. E esse é o convite, que tal viver uma vida mais intencional, onde eu tenho clareza de duas coisas. Primeiro, de qual é o meu valor essencial, aquilo que eu tenho de mais especial e que eu posso entregar pro mundo e o que eu quero desfrutar do mundo. E quando eu tenho clareza dessas duas coisas, eu posso trazer esses valores da minha vida, do que eu posso entregar de melhor e o que eu posso viver de melhor pra cada decisão que eu tomar. E assim, você vai poder viver uma vida muito mais feliz, muito mais realizada e com muito mais sucesso. Seja lá o que signifique, felicidade, realização e sucesso pra você.